É piscina e amor Então vai de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, tem um bom lugar pra ficar E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí levei, que delícia de mar, hein É piscina e amor, piscina e amor Pode pôr pra gente namorar, hein Piscina e amor, piscina e amor Pra gente se beijar É piscina e amor, piscina e amor Pode pôr pra gente namorar, hein Piscina e amor, piscina e amor Com pra gente se beijar Em nome de fama Produções Meu patrão é logo Vai de boa aí falei amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor Mas onde é que nós vamos parar Calma amor Tenho um bom lugar pra ficar E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei Que delícia de mar Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor Pra gente se beijar Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor Ótimo pra gente se beijar É piscininha amor Piscininha amor